Música Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer uma resenha super top, top das galáxias do secador Onyx da Irresistible Me Se vocês gostam de resenhas de ferramentas de cabelo, modeladores, chapinha, secador, escova, alisadora, enfim gente Se vocês gostam desse tipo de vídeo, dê seu likezinho que sempre quando tiver novidades eu trago aqui para vocês, tá? Agora vamos lá para a resenha Vamos começar falando, gente, não tem como eu não mostrar essa caixinha maravilhosa que ele vem, né? Ele tem essa caixa que tem imã, então sim, ele é muito bom para guardar Então ele vem aqui, ó, nessa caixa, ele vem com esses dois bicos aqui, um mais larguinho, um mais estreitinho Que são os bicos direcionadores, que é ideal para quem faz escova e vem também com o manual de instruções E aqui, ó, vem falando um pouquinho das funções dele Uma coisa que eu achei bem legal também é que ele fala aqui sobre o tipo do que está o seu cabelo, né? Se está normal, se é normal a seco, se é um cabelo danificado E ele fala aqui qual é a temperatura ideal para o seu tipo de cabelo Ele chega a 1.800 a 2.000 watts de potência Ele vem com essa telinha aqui de LED, tá? Aqui você vai ver temperatura, enfim, vai mostrar tudo nessa telinha aqui Uma coisa que eu achei bem diferentona nesse secador é o botão de ligar Você liga aqui, ó, na tomadinha ao invés de ligar aqui E depois que você liga na tomada, né? Você vai apertar aqui para ele começar a funcionar E nesses botões aqui do lado você controla a temperatura e velocidade E se você apertar depois aqui de novo, você vai ter aquele jato frio Eu gosto quando eu seco meu cabelo no secador, eu uso jato não muito quente Eu não gosto de usar muito quente no meu cabelo, eu uso mais para morno E depois no final eu gosto de jogar um jato frio assim para dar uma selada nas cutículas Para dar brilho no cabelo Uma coisa muito legal é que esse secador ele é bivolt, tá? Eu nunca tive um secador bivolt Isso é ótimo para viagem Você pode levar secador, não precisa se preocupar com qualquer voltagem do lugar, né? Tudo de bom Uma coisa muito legal que esse secador também tem é o infravermelho E esse infravermelho você pode ter a opção de usar E tem a opção de não usar também É só apertar esse botãozinho aqui Esse infravermelho ele também serve para selar as cutículas, para tratar o cabelo Ele também tem íons que faz aí essa função junto aí com o infravermelho Então não é só o secador que seca o cabelo, tá? É o secador que seca e cuida também do cabelo, gente Eu achei isso muito interessante Vocês que me acompanham sabem que eu sempre dou preferência para secar meu cabelo ao natural Mas confesso que agora no inverno é toda vez que eu lavo meu cabelo Que eu consigo deixar meu cabelo secar ao natural Então esse secador ele veio numa hora muito boa para mim Então é isso pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu vou deixar o link do site da Irresistible aqui Tá na caixinha de descrição Deixe seu likezinho se vocês gostaram E se inscreva aqui no canal para acompanhar todas as novidades E me deixar feliz Um mega beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau